é legal você já namorou duas pessoas ao mesmo tempo quem vocês dois eu nem namoro gente se uma pessoa já dá dor de cabeça imagina duas namorada reserva namorada reserva mas tem algum famoso que por acaso tem duas namoradas mas o que a gente descobriu é que se tem alguém que acredita que uma relação pra pode voltar e dar certo é o nosso adriano imperador voltou a se envolver com duas ex-namoradas ele teve essas duas agora ele voltou com essas duas uma saída da outra não agora vai ficar sabendo agora vai ficar sabendo bonitas são parecidas se você olhar bem as fotos você até falou é talvez ele se confundiu que tava só o pó deu aquela melhorada olha que bonita ela aí gente parece novinha né bonita mesmo uma delas então vamos por partes lembra que a gente falou semana passada que ele vendeu a mansão que tava morando lá no hotel a primeira uma delas a ex-noiva que eles ficaram novos por um longo tempo aí uma semana a vitória moreira chegou a fazer um buque lá do hotel da suíte estava frequentando então o hotel e a família do jogador tudo bem depois quem também frequentou é a micaela mesquita que tem 23 anos que namorou imperador em 2015 assim como a futura médica que também tem 23 anos né ela trabalha um salão de cabeleireiros na rocinha então é isso aí se você quer uma confusão arrume duas namoradas e agora